Fala galera, aqui é o Viver de Dividendos, hoje é dia 28 de janeiro de 2022, chegando perto do final desse primeiro mês do ano, e nós estamos começando o Papo Dividendo número 97, seu podcast de notícias sobre o mercado americano. No cast de hoje nós vamos falar sobre os resultados da Apple, que teve um bom resultado, como de costume, a empresa teve um aumento de 11% nas receitas, uma receita recorde ao longo de toda a sua história, chegando quase a 124 bilhões, bateu 123.9 bilhões de dólares, uma receita gigantesca, muito bom o resultado da Apple, crescimento de 11%, o iPhone sozinho correspondeu a 71,6 bilhão de dólares e ela teve um lucro de 30 bilhões, então um excelente lucro também. Bom, o mercado gostou bastante dos resultados da Apple, por isso a cotação da empresa subiu, assim como foi da Microsoft, as gigantes estão performando bem, nem todas, né? Netflix não foi muito bem, mas de modo geral o mercado gostou dessas Big Techs aí por enquanto. Bom, além desses dois números a gente teve aí desafios muito grandes para a Apple, porque ela teve problema com entrega de chip e tal, suprimento, eu tenho comentado sobre isso aqui no nosso podcast, ela chegou a perder, ela falou que perdeu cerca de 6 bilhões de dólares aí em receita, por conta desse problema aí na dificuldade de insumos, né? De suprimentos, mas enfim, apesar de toda essa dificuldade aí a gente teve aí resultados muito bons aí. por exemplo, a parte de Wearables dela, que inclui aí o Apple Watch com o AirPods, gerou sozinha 14,7 bilhões de dólares, cara. Um fone de ouvido e um reloginho, 14 bilhões, a Apple é uma máquina de fazer dinheiro, velho. E a parte aí de serviço aí, fez aí 19,5 bilhões, frente a 15 bilhões no ano passado, um aumento muito bom. A parte de Wearables, por exemplo, tinha feito quase 13 bilhões, subiu para 14,7 agora nesse trimestre, então a Apple está indo muito bem. Bom, saiu uma notícia ainda da Apple, ainda falando, saiu uma notícia na Bloomberg, sobre a Apple está planejando permitir que o iPhone, esse camarada aqui, faça pagamento por ele. Então, por exemplo, você tem um cartão e você quer transformar o iPhone em uma máquina de cartão, por exemplo, para passar o cartão. Onde você está? Vai lá, retender um cliente, você tem um iPhone e aí, pô, você encosta o cartão do cara aqui e ele faz o pagamento. Então, não é oficial da Apple, foi a Bloomberg que noticiou isso daí, mas pode ser que a gente veja alguma coisa assim mais para frente. Isso é preocupante, preocupante principalmente para quem é acionista da Square. A Square já faz isso. Para quem não sabe, a Square, né, ela é do Jack Dorsey, que é o CEO do Twitter. Ele tem, ele é CEO dessas duas empresas, tanto do Twitter quanto da Square. A Square, ela é especialista nessa parte de pagamento via cartão. Então, isso daí, para quem é acionista da Square, pode ver algum problema aí mais para frente. Pode esperar aí. Quer operar vendido? Opera vendido na Square. Porque se a Apple lançar isso, meu amigo, vai despencar as ações aí da Square, com certeza. Bom, o que a gente tem para falar aqui ainda é sobre carros autônomos. A gente teve a CEO da General Motors, Mary Barra, fez um passeio pela primeira vez no carro autônomo da GM, né. Ela andou no Chevrolet Bolt, um carro elétrico. Feito até um vídeo lá no Twitter, não no Twitter não, no YouTube dela, passeando com o carro. E aí é o primeiro passeio com o carro autônomo aí da GE, da GM. Então, é um bom ponto aí. Bom, é... Esse projeto do carro autônomo veio da aquisição da Cruiser. Eles compraram a Cruiser. Estima-se aí, foi em 2016 isso mais ou menos, mas não saiu o número certo. Mas o mercado da estima aí que devem ter pago entre 500 milhões a 1 bilhão pela Cruiser. A Cruiser tinha conseguido lá na época uma licença, né, de... Na verdade, quase um ano antes, mais ou menos, ela tinha conseguido uma licença para poder testar carros motorizados na Califórnia. Acho que até por isso que a GM acabou adquirindo a Cruiser, porque provavelmente deve ser muito difícil conseguir essa licença. E depois agora ela conseguiu aí uma outra licença para fornecer uma frota de... Fornecer uma frota de táxi sem motorista, né, uma frota de táxi autônomo, né. E quando ela conseguiu essa outra licença aí para poder operar táxis autônomos na Califórnia, o valor da Cruiser foi para 30 bilhões de dólares. Então a GM fez um bom trader aí comprando essa Cruiser aí. A ideia da Cruiser é fornecer carros autônomos aí agora já em 2022, colocar esses táxis autônomos aí na rua já em 2022. E ela tá com a ideia de colocar cerca de 1 milhão de carros autônomos na Califórnia até 2030. Então aí a gente tem aí em próximos anos aí um boom aí nessa questão dos carros autônomos que eu já tinha falado sobre isso há muito tempo aqui. Eu venho falando aqui nos nossos podcasts, né, que o futuro dos carros, né, a gente vai ter um Netflix de carro. Você não vai comprar carro, você não vai chegar lá, pô, vou comprar meu carro. Não vai, você vai pagar uma mensalidade, uma assinatura e aonde você quiser ir o carro autônomos vai pegar você e te deixar naquele destino. É como se fosse um Uber, só que sem precisar de motorista. Então, eu acredito que quem deve mover isso daí deve ser essas empresas de carro. Eles ainda tem muito ainda pra crescer, apesar de que eu mostrei os números ontem aí de vendas da Tesla versus GM e Ford, que estão encabeçando ali também essa parte de carros elétricos. Tá bem distante, né. Tesla vendendo 900 mil e os caras vendendo 20 mil aí por ano aí de carro. Então, mas enfim, a GM acredita que esse projeto aí da Cruz, com essa questão de carros aí, deve gerar em torno de 50 bilhões aí de receita pra eles nos próximos anos, acompanhando e vendo, né. Bom, a gente também teve aí os resultados da Robinhood, que não foram muito bem, o mercado não gostou muito. A empresa Robinhood, pra quem não conhece, é uma corretora, né, na Bolsa de Valores lá, americana. A Robinhood, ela é uma fintech, vamos dizer assim, né. É uma corretora que aceita Bitcoin, aceita Futuros. Ela meio que tem um baixo custo. Ela foi bem inovadora na época e ela é ponto de referência aí a nível de corretora fintech, vamos dizer assim. E a Robinhood teve aí um resultado bem fraco. Aí o pessoal, o mercado não perdoou. Caiu 14%. Isso é uma coisa que tem acontecido com muitas empresas de tech, né. As empresas tech que não estão performando muito bem. O mercado tá batendo com força em cima delas. Mas a ideia da Robinhood, ela veio aí também falando que vai estender aí o período de negociação pra 30 minutos antes e 30 minutos depois que o mercado estiver fechado. Eles estão meio céticos com relação a isso, o mercado de modo geral, né, os analistas, porque o volume é muito baixo nesse período. Mas tem até uma notícia aí pra falar com vocês, de uma, de uma, não é bem uma corretora, né, é uma bolsa mesmo, né. Tem uma empresa que chama 24 Exchange, a ideia dela é fazer uma bolsa de valores que vai funcionar 7 dias por semana, 24 horas. Eles já mandaram requisição pra SEC, então pode ser que talvez seja uma ameaça a bolsa de Nova York, né, a New York Exchange, e a Nasdaq, né, que tem em períodos bem curtos aí de operação. Mas vamos acompanhando aí essa 24 Exchange, vamos ver o que vai sair dela. Pediu aí o pedido do Casseck, a gente vai acompanhando, se sair alguma notícia dela a gente publica aqui. Mas é uma boa ideia aí. Eu particularmente gosto, cara, porque pra quem opera com trader pode talvez não fazer muito sentido, né. Porque o cara, o movimento ali do trader tem que ter volume, né, senão você não consegue operar como trader. Aí beleza, você pega o período em que o americano tá acordado ali, né. Mas pro cara que opera assim no buy and hold igual eu, pô, eu nunca mando uma ordem com preço travado, eu sempre mando a mercado, cara, eu não tenho estresse, eu não gosto de ficar tipo assim, ah, vou mandar o preço de tanto pra poder esperar isso pra ganhar um centavo, não sei o que. Cara, manda a mercado e vambora, vai o que tem lá. Também só venda mercado, pra não ter estresse. Já manda a rota, manda a ordem e pronto. E, pô, você ter uma bolsa operando 24 por 7 pode ser interessante. Hoje em dia também a maioria das operações é tudo feita via robô, né, cara. Então não sei porque o pessoal foi desesperado com essas questões todas, né. Mas é interessante esse fato aí da bolsa aí 24 horas. Para finalizar, vamos falar do McDonald's que também teve um bom resultado, apesar de que as ações aí caíram um pouco. O mercado não gostou muito, teve uma queda de quase 2, 2,5%. Mas as vendas do McDonald's subiram 12% aí no quarto trimestre, comparado ao quarto trimestre do ano passado. Tudo bem que a gente teve ano passado a pandemia, impactou um pouco o restaurante. Mas foi uma receita acima da expectativa do mercado, que era 10%. Entendi porque caiu, mas enfim. Mas a parte de ganhos também dele, o lucro também subiu 7,5%. E boa parte disso tem sido por conta da parte de vendas do sistema digital deles, que passou de 18 bilhões. Ou seja, cerca de 25% de tudo que é vendido no McDonald's vem dessa parte digital deles. Então tá crescendo bastante essa parte aí, mas fica aí o relato aí do bom resultado aí do McDonald's a nível de receita e de lucros, apesar do mercado não ter gostado muito. Bom, então é isso galera. Vamos com essas notícias aí por hoje. Espero que vocês tenham gostado do cast. A gente vai ficando por aqui. Voltamos na segunda-feira com mais notícias. Se inscreve aqui no canal, manda aí se você puder o nosso podcast para os seus conhecidos, porque vocês já sabem que o YouTube não vai me ajudar mesmo. Mas você aí, eu conto aí com boca a boca da galera, se você puder ajudar. Manda aí naquele grupo de investimento que você tem aí. Manda o nosso canal lá. Fala para os caras lá. Acompanha esse mascarado esquisito aí, que passa algumas notícias da bolsa. E aí a gente vai falando, de vez em quando eu faço alguns vídeos aqui. Por isso eu tenho que fazer um vídeo do trade de valor, né? Tem que comprar alguma coisa. Esse mês tá fogo, tá correria. Não sei se eu vou conseguir comprar. Mais um mês que vem a gente volta. Um abraço, até segunda e bom final de semana.